Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, hoje eu volto com um conteúdo que eu trouxe a primeira vez já fazem alguns meses, mas quando eu postei vocês gostaram demais, que é trazendo mods para o CSGO, trouxe o mod do Flash, com os poderes do Flash, mano, é demais, o feedback é excepcional, vocês gostaram muito e agora trago Sasuke, e já adianto, com 15 mil likes eu trago o do Naruto e comente aí também algum outro mod que vocês gostariam de ver aqui no meu canal, certo? Se vocês assistem anime, comenta aí algum personagem, se você não curte, mas gosta de algum filme de heróis, comenta aí também que eu posso estar trazendo, beleza? Ah, traz o mod do Fudano, do Ciclano, do Botran, enfim, mod do Sasuke, como que funciona? Além de ter toda a aparência física do Sasuke, é literalmente o Sasuke no CSGO, ele também tem algumas habilidades iguais e semelhantes ao do Sasuke, como por exemplo, óbvio, ele é um ninja, então ele é muito agilidoso, ele é muito rápido, ele pula mais do que um agente comum do CS, ele é mais rápido que um agente comum do CS, ele também tem o Jutsu Bola de Fogo, como funciona isso? Qualquer dano, seja por tirar ou facada no inimigo, o anime começa a pegar fogo, é o Jutsu Bola de Fogo. Do lado do CT, ele não tem o Jutsu Bola de Fogo, mas ele tem o Shidori, que é aquele raio super massa, tá ligado? Que ele tá aqui, enfim, quem assiste e conhece o anime, sabe que ele é famoso e conhecido pelo seu olho poderoso, podemos assim dizer. No CS, ele também tem um olho poderoso, ele consegue enxergar os inimigos por trás da parede, com o Sharingan. E, né, o melhor de tudo, ele não tem uma faca, ele tem uma katana, tem uma katana, é, essa é a melhor parte, tá ligado? Mano, o mod é perfeito, eu joguei contra três agentes normais do CS, utilizando o mod do Sasuke, eu de Sasuke, eles de CT, depois terrorista tipo normal, pra vocês verem como que é o OP, o vídeo tá muito da hora, então deixa o like, se inscreve no canal e, sem enrolação, bora! CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN Pra todos aqueles que me apoiarem utilizando meu cupom Formulário na descrição Música Vamos lá rapaziadinha, Sasuke no CSGO versus agentes comuns O Sasuke tem algumas habilidades, vocês viram aí no começo do vídeo Sharingan, que funciona como se fosse um WoW Jutsu Bola de Fogo, que no caso aqui, qualquer dano que eu dê no inimigo, ele começa a pegar fogo E de TR, já disse também, teremos o Shidori Além de toda a agilidade que o Sasuke tem no anime, enfim Para jogar contra, Paulinho, Perri e Felipeira, salve, mano E aí, bora Salve, salve Então é isso, Sasuke versus 3 Mão de faca para decidir se eu começo no CSGO de TR Eu quero começar de terra, então mano Obrigação minha é ganhar aqui esse faca, tá ligado? Atrás de nós Ah, meu Deus Toma, toma de katana 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 Ah, cachorro é invencível Não é Se tomar sequência de HS, fica difícil Porque um HS segura a movimentação Então ele não fica tão rápido, tá ligado? Tão agilidoso E cada HS tira mais ou menos 100 de vida Uma sequência de 7 já mata Então assim, a gente tem que jogar com sabedoria Senão pode dar ruim Então vamos lá galera Já tenho que começar aqui utilizando as minhas habilidades De forma inteligente Então eu vou começar aqui com essas agilidades de pulho e tudo mais Para chegar onde eu quero de forma rápida Ah, tá L, tá L Ah, vou aproveitar que ele tá sólido Já vou comer ele aqui Tá sólido não Um já foi Terrizão Partiu Dá pra dar a volta no mapa, mano Nós é rápido Nós é rápido Ninguém segura o Sasuke Que isso, velho É a forma de plant A gente rusha a B pra plantar, mano Tão rápido que nós é Vai acertar, Filipe Tô, vou pegar ele então Você é muito ruim, velho Tomou Nossa, olha o fogo Que isso Dá pra enxergar nada, mano Não tem o que fazer, velho Ele tá vindo Oxê, é muito rápido Sai, mano É muito bom, mano Ele é muito rápido Cara, fora aqui É perfeito, né? Convejamos Olha o que foi aqui, mano Deixa de ser safado Nossa senhora Que que é isso Já tá pegando fogo Não já foi O Sharingan é forte O Sharingan é forte, Paulinho O Sharingan é forte, Paulinho O Sharingan tá forte pra caramba, velho Olha isso Pode vir Que eu não tenho medo Como um gato Ele é muito forte Vamos continuar com a Scout É uma das armas que eu mais gosto, pelo menos Pra jogar com esses mods E lembrando Quinze mil likes Mod do Naruto Pode o que vocês quiserem aí Tomou Um tomou Esse é o nome do negócio Aguenta, Paulinho Essa é a loucura do Sasuke Tá bom, me plantando Peguei, peguei de jeito Aí, ferrou Aí, ferrou Vai, Paulinho Saiu Já tá L Defusa, defusa Vai, Paulinho Eu tô dando conta, pai Você aguenta Você é homem Tomou Ele é rápido, mano Ele é rápido Ai Ó, sinceramente Acho que vai ser difícil Vai ser difícil pros caras Exatamente porque eu sempre sei onde eles estão Por conta do Sharingan Então, olha Eu vi tapete Eu tô maluco Aqui ele toma Aqui ele toma Ferrou 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 Sassucada, velho Sassucada, mano Ele vai voltar, é Sassucada, velho Sassucada, velho Ele voltou Ele voltou Ele voltou Meu Deus Meu Deus Que bruto é esse, velho Sassucada O cara tá muito peso É forte Pior que ele tá com o Sharingan Vou pegar o que tá na base aqui O Sharingan dele é muito forte Bem, não vai correr pro mercado, não Não vai correr pro mercado, não Vem, então Não vai correr pro mercado, não Tá na Acertei no corpo Vem, pô, vai, perri Aí ele morre Eu pinei tudo Ai, eu trolei, guys Mas não tem problema, não Aí eu trolei Vamos, vamos, vamos Concentrar, vamos jogar sério É divertido, cara É divertido Mas é OP Talvez ficaria mais equilibrado Se eu fosse o Sassuc vs 5 Porque ele é realmente muito forte Mas a intenção aqui é se divertir, tá ligado A intenção aqui é mostrar os poderes E eu quero muito mostrar pra vocês O Shidori Do lado CT, mano Ele é forte Passa pro L Passa pro L Passa pro L Vem, então Vem, então, Sazuki 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 ou Sazon Fraquinho É o mais fraquinho É o mais fraquinho Ele tá charigada, velho Eu queimou Eu queimou Putz grila Toma Tomou Tomou Tomei não Aham, ouvi, ouvi Nossa Eu secretava tapete, mano Ele é muito ágil Oh, brinca Brinca Não corre não Ele é muito rápido Vamos fazer uma diferenciada aqui agora O melhor do mod, na minha opinião É a Catana, cara O melhor do mod, na minha opinião É com certeza a Catana Aqui, foi o tapete Ah, ele fez aquela Ele fez aquele tipo Hum, eu já sei Vai, pode defusar que eu pego Eu soube pra apertar e salvar Pode defusar Eu tô na sua frente Pode defusar Ele tem o alvo, mano Não adianta Muito ruim Assim, ó É forte É forte Eu não quero nem ver Ah, asinha 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 distante Tem aqui A gente consegue ver Eu vou correr também Eu tô acertando Eu tô acertando Ai, é forte Ai, é forte Vem Vem na vida de frango Tem medo Não tem aquela coragem Eu que não vou lá, não Ah, deixa acabar a bala dessa daí Deixa acabar a bala dessa daí Toma, já tomou um daninho Nossa, mais um pouco Eu ia fuzilar ele, tá? Vai perir naquela Ah, ele foi lá pra ele Não é possível Tá tomando Fiquei com 28 de vida Aqui eu pensei que eu ia morrer, cara Obviamente que se eu tivesse usando Tudo certinho, tá ligado? Tentando matar de verdade Sem resenha nenhuma Provavelmente estaria 8x0, tá ligado? Porque é muito difícil Mas tô mais pelo entretenimento Que pela brincadeira Então Vamos continuar a dessa maneira Ah, mano Falo como sempre, mano É Peter demais, Sasuke, véi Pior do Peter, mano Tome de B Tira uma trova Sabia? Ah, isso foi muito lindo, mano Isso só o Sasuke que faz Ai, meu parceiro Vamos ver aqui o que a gente faz nesse round Isso tá estranho Será? O cara tá campo, véi Vai zerrar pra caramba, véi Ai, tá L Mano, a gente deu uma volta, véi Vai ter que entrar aqui, bebê Ai, caramba Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Da onde? É, LN, L Mano, ele tá fazendo Bicho Você não vai aguentar muito, não Você não vai aguentar muito, não Tentei dar o code Tentei dar o code Ajuda, Paulo Tentei dar o code, não deu certo É aquilo, tô brincando Mas é isso Mano, 9 rounds 9 não, 10 rounds E o Sasuke tava 26 barra 2 Mano, cara, é maluquice, véi Vai, toma um foguinho aí Toma um foguinho aí Toma um foguinho aí, pai Eu dei 75 em 3 hits, o cara me deu 771 Oh, oh my god, oh Nossa, ele deu uauzinho, véi Fragos Sai fora, nem ferrado Não fez isso Tá caixa de fogo, só eu Não tá, véi Não tá, porque Que isso, não deu pra ouvir? Então, então Jogou muito pau Meu Deus, tô louco, mano Deve ter comido a smoke Ele é forte, mano Ele é forte, ele é forte Não se esqueça de comentar aí qual o herói Qual o personagem Enfim, quem vocês querem Eu trago o mod aqui dentro do CSGO Lembre-se que eu posso trazer qualquer um, mano Então, só comentar aí e é nóis É uma tela de proteger Tô com o tipo de medo dele Nunca vi isso É a de sempre É a de sempre, tá ligado? É a de sempre? Tô aí no tapete, então, galera Espera aí Vem que isso já vai tomar, já Um tap no... Ai, meu Deus Vai, morre aí quentinho, vai Morre aí quentinho Aqui, ó Tá embaixo da vanda Que isso? É a rapada Vamos fazer uma diferenciada Oh, responde aí Que isso já era uma open Só pra saber Os caras puxam o B Os caras esquecem que eu sei tudo, mano Ah, viada O bagulho é nóis jogar junto Se pá, mano Melhor não Falou tudo Falou tudo Quero ver dar um repeatzinho, então Tomei aparece Bota a cara, bota a cara nele Pode defusar Será que pode? Liga, liga Aparece? Pode defusar Ai, ferrou Ai, o PR tá nerd O PR foi nerd O PR foi nerd Parabéns, PR O cara ficou agachando e levantando, tio Jogou muito, velho Vamos ver o que a gente faz agora Mano, pra isso eu já sei o que fazer, cara Pra isso eu já sei o que fazer, cara Agora a rapaziada de CT Deixei de dar lei o Jutsu Bala de Fogo E vamos para o Shidori Um poder de raio concentrado em sua mão Que é lançado contra os inimigos Obviamente que aqui é um pouco adaptado Mas tá bem legal Vamos tentar fechar aqui o jogo É nossa obrigação, né, rapaziada É nossa obrigação Então vamos tentar aqui fechar o jogo Tá forte, ó Ixi, o Jutsu Bala de Fogo O Shidori tá pegando já Se eu jogar não tem, família Isso é louco Fim preso Eles são firmesadinhos Três patetas aí Opa, é ali É o Fico, o Teco e o Patatiro Pode vir, ô Sasuke Sasuke Sai, que isso, choque louco Eita, raião Tá ele, tá ele Ah, vai trazer Dois Pode vir, pode vir Paulo, ele não sabe o que ele tá aí não É então, Paulo Ele tem que subir Sai, Shidori Sai, Shidori Sai, Shidori Ele pegou na hora que pegou Ah, papai Só pra dar um sustinho Deu a pinada, dei Deu a pinada Deu a pinada Deu a fazer uma diferenciada Eu tô com o M4 A gente tem que aproveitar o Shidori, rapaziada A gente tem que aproveitar o Shidori A pinada foi um pouquinho forte Mas a gente resolve na Na lâmina Eu vou morrer Ele tem muita velocidade Ferrou Vamos fazer um diferenciado, rapaziada Pra aproveitar o Shidori Ó E a gente sabe o que tá acontecendo aqui Porque o Shidori O Shidori não perdoa Ah, não Impossível Toma de Shidori, papai Toma de Shidori 44 barra 5 Que isso, mano Bem-vindo Ó, boa Boa Ah, não Que chocão do caramba é esse, velho Vamos, Shalp Jugar como CT normal agora Como normalmente eu jogo aqui É, então fica cego aí, bebê Eu não fico É que eu sou um índio tão rápido Que eu vim pra câmera Eita, errei o primeiro Ó, a câmera é a shot Tomou 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 Pira não, pira não Pira só concentrada Oxe, pirei Ai, 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 ai Tomou Mano, eu fiquei com 200 de vida Aqui, assim Eles estão usando a tática Da PP Bison Muitas balas, tá ligado Mas cada bala dela Tira muito pouco dano, mano Pra finalizar, rapaziada Alguém ouviu? Ouvi Tá de Alp ainda E lá no meio Alguém ficou certo Não, sou eu O Paulo ainda atirou na Smoke Achando que tinha alguém, mano E se ferraram, velho Mas é isso, guys 50 barra 5 Eu fiquei 50 barra 5 Só o Felipe matou O Felipe conseguiu 3 kills Não sei como Mas valeu, guys E aí, o que vocês acharam? Muito difícil? Muito, velho Tem como É mais difícil que o Flash, velho É mais difícil que o Flash? Eu achei, mano Sei lá, guys Enfim, rapaziada Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos 15 mil likes Pra eu soltar, mano Mais rápido possível Já o amaldi do Naruto E é isso, guys Se inscreva no canal Perri voltou com o canal Vou deixar o comentário aí na descrição Vamos naquela força Falta um pouquinho Pra ele bater 10k Então vamos fortalecer lá O Perri, mano Que voltou E é isso, guys Eu, Rio Ficando por aqui Até um próximo dia No canal Ativão 337 Falou I've got a feeling This is the night The stars are aligned Troubles all out of sight In the flashing lights We all